Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Ótimo final de semana! Olha só com quem eu estou aqui! Dá um oi! Vem dar um bom dia! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem! Vem! Vem dar um bom dia aqui! Vem logo! Não vai? Não vai? Pois tá bom! Tchau! Eu vou ali pra outros que querem dar um bom dia! Olha aí quem é que quer dar um bom dia! Vou ali! Vou aproveitar que a manhava dos pacuritinhos estão comendo! Está comendo, no caso! E olha aqui! Gente, olha que coisa mais fofita! Olha isso daqui! Eu não aguento não, viu? Eu não aguento não! Eu vou inventar que eu vou pegar um, tá vendo? Na hora que ela perceber, ela... Agora eu não estou te gravando, não! Agora eu não estou te gravando, não! Relaxa! Vem cá! Vem conversar comigo! Igual você estava fazendo naquela hora! Vem! Não estou mais gravando, não! Venha cá! Tenho uma fofoca pra te contar! Tenho! Verdade! Tu sabe aquele outro que estava aqui nesse curral com você? Oi! Você acredita que ele se acompanhou com aqueles outros que estão lá na outra roça? Foi! Ele se acompanhou, meu filho! Estava até tendo um romance com uma lá! Estava! Ele arrumou uma! Aquela lá que tu estava de olho? Pois é! Ele arrumou um romance com ela! Não! Não vá comer agora, não! Deixa eu terminar de contar, fofoca! Vem cá! Vem cá! Onde você está? Foi! Mas deixa eu dizer o resto! Já está se estressando? Não precisa se estressar, não, rapaz! É assim mesmo! Não fica estressadinho, não! Relaxa aí! Trouxe até uma comidinha pra você aqui agora! Um risidinho! Bora! Vamos embora! Deixa eu passar! Não fica estressa, não! Pode deixar! Fica aí no seu cantinho! Não é pra botar lá do outro lado? Espera, rapazinho! Espera! Depois nós continua, fofoca! Só pra manhar o bico! Vamos embora! Pode vir! Pode vir! Vem! Tá aí a comida pra tu, meu amor! Vai! Lá está! A vitamina do dia! Pois deixa eu passar logo! Ou eu ou você! Segura aí! Aqui, ó! 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 Tá aqui, rapaz! Vem! Isso! Pode ir comer! Deu certo aí agora? Deu? Agora tá bom, né? Repondo aí a vitamina do dia, as coisinhas... Aquela fofoca lá depois nós terminamos, viu? Tem muitas coisas pra lhe contar ainda! Você fica só aí... Tem que abrir o bolo, hein, meu amigo? Agora eu já vou ali, viu? Agora eu vou lá... E tu aba do oi! Que os conceitos que eu vou validar é esse! É! Ele fica só nessa daí... Que as coisas não tá ficando muito boas pro seu lado, não, viu? As gatinhas lá que você tá rabiou e... Você tá aí em tempo de perder, viu? O conceito que eu lhe dou é esse! Enquanto isso, aqui... Os cuxi-cuxi... Aquele dali, meu amigo, eu vou dizer uma coisa a você... Aquele dali... Já se entregou, já! Aquele dali se entregou! Não quer mais nada com a vida, não! Agora esses aqui, rapaz... Estão espertos, viu? Vocês não reparem muito pros meus cabelos arrupiados, não! Viu, meu povo? Aí eu já tô aqui... Eu e o Rony, né? Já estamos aqui... Alguinha... Mostrando que você acabou! Ei, ei, ei! Olha aí... Deixei o outro lá... Tu tá sabendo, Rony? Da fofoca? Que aquele... Não tem aquele garrotinho que tá lá em casa? Tu sabe aquele que tava junto com ele? Tu sabe? Pois tu acredita que ele foi junto com os outros que tá lá na outra roça E tá dando em cima da mulher que o... Que o garrote que tá lá em casa gosta? Tu acredita? A mulher que eu falo assim, tu tá entendendo, né? Tu acredita? Eu fui ser boa, fui contar pra ele a novidade Ele não quis me escutar Ele se estressou de um jeito, meu amigo me deixou falando sozinha Eu acho, na verdade, que é porque ele tava tímido Porque eu tava gravando Porque antes de eu começar a gravar, ele tava conversando comigo de boa Mas é isso, eu vou ainda terminar a fofoca Eu vou contar pra ele Quando a Jaena estiver por aqui e ela não estiver comigo Ela está simplesmente Dez horas da manhã, Jaena Dez horas da manhã, Jaena Um calor desse de moletom, de lençol O quarto todo abafado Cuida, minha amiga Cuida na vida Meu Jesus Cristo amado Eu não sei não, viu? Eu não sei não Eu não sei nem o que é que eu tenho pra dizer numa situação dessa Eu vou fazer essa vez moletom aqui Que você só tem esse moletom aqui e só dorme E outra coisa, viu? A bicha ainda tá de meia Cadê, ó? Pra descobrir a luta Olha aí Minha amiga, assim O friki, tu tá esperando chegar Eu tô lascada, viu? Tá aí, eu tô... Não Entrei mesmo Não, não tava não, viu? Hoje eu acordei pingando de suor Juro é tu A primeira coisa que eu falei hoje Quando eu me acordei Foi, menino, que calor é esse? Porque esses dias tudo tava fazendo frio, frio, frio Mas desde ontem e hoje Todos os dias a gente amanhece com muito calor De verdade, muito calor Não sei se é... Não é só eu, não Que eu perguntei a mãe e a pai Eles também disseram que tava fazendo muito calor Eu vou lavar o moletom hoje Não, lave não Tá todo mundo perguntando Se tu só tem esse moletom aí E pedindo... Não entendi, vai ser E pedindo pra você tirar pelo menos pra lavar Não, eu já lavei esses dias Aí eu vou lavar hoje não Aí aquele famoso lá Lava, troço e veste Lava, troço e veste Quando ela lava isso aí Ela pega outro Ela não fica assim Ela pega outro E quando esse aí seca Ela pega de novo Eu vou pegar aquele surpresa Pensamento do dia Se fosse pra eu acordar cedo Deus tinha me feito um galo E não uma princesa Você não vê a pessoa assim direitinha não Viu? Porque ele não vê não Pode dizer pra eu também falar? Pode A pior coisa da minha vida Foi eu ter aceitado E participar da mansão Porque eu conheci essa Gente, a gente tava brincando aqui Gente, a gente tava brincando aqui Porque ela falou essa indireta aí, né? Como foi mesmo? Já me esqueci Minha querida Minha querida, se fosse pra acordar cedo Deus tinha me feito galo E não uma princesa Ela vem com essas conversas pra cima de mim Ela vem com essas conversas pra cima de mim Eu disse Ela põe então aqui em casa Uma princesa vira galo Ai, 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 ai Jesus É uma perna na outra E ninguém mais Fica em paz no momento a mim Ai, Jesus Eu não aguento não Eu não aguento essa dessa Hoje eu lavo, ela se veste, né? Se o sol estiver bom Já, já ele tá seco Já, já tá nos cordajaiando de novo Mulher, sai daí Aí, ó O povo vai dar língua grande Se não fosse ele Tu não tá ralado